Sabíamos perfeitamente que faz, que era um jogo complicado, contra uma boa equipa, mas vinhamos com a ambição de continuar a nossa preparação, de dar seguimento àquilo que temos feito bom nesta fase, nesta fase de pré-época, dos jogos amigáveis que temos feito até aqui. É verdade que tínhamos algumas baixas, mas também temos que realçar que a nossa equipa também vai ser um pouco isso, vai ser esta união do acreditar, seja com quem for. Pronto, e claro, sendo um jogo amigável, um jogo oficial, o importante é ganhar e seguir em frente. Afinal, é por isso que trabalhamos durante a semana. É aquele momento que nós sentimos que a equipa precisa de nós e nem que tenhamos câmeras, tenhamos alguma fadiga, é aquele momento que a equipa precisa e nós temos que estar lá. E pronto, temos que dar nesse momento o nosso melhor, afinal é só mais um penalti. Pronto, e o importante é estar lá para ajudar e é isso. Pronto, e o importante é estar lá para ajudar e é isso. O que é isso?